Manhã Tão bonita Manhã Na vida Uma nova Cansar Em cada flor O amor Em cada Amor O bem O bem O bem do amor Faz bem Ao coração Então Vamos juntos Cantar Amor Amor O azul Amor 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 Tão bela, tão bela a final, manhã de carnaval. Canto meu coração, alegria voltou tão feliz, amanhã deste amor, amor. Amém.